Bom, eu tive a oportunidade de acompanhar o início do julgamento, né, do caso Mariana, eu nem gostaria que chamasse caso Mariana, né, deveria no mínimo ser chamado caso Samarco, porque na verdade os responsáveis por todos esses crimes em Minas Gerais continuam sem nome, continuam sem cara diante desses nove anos, após nove anos de tragédia continuada no nosso estado. E eu tive a oportunidade de acompanhar durante esses primeiros dias de julgamento na Inglaterra, e o que eu percebi, né, dessa minha avaliação diante desse julgamento e também desse acordão que foi feito no Brasil, é que são casos completamente diferentes, né, apesar de ser a mesma situação, mas o que está sendo discutido internacionalmente é diferente do que foi debatido aqui no Brasil. Tudo agora gira em torno desse valor de indenização para essa tragédia, mas na verdade o que está sendo discutido na Inglaterra é punição, responsabilização das empresas, além, claro, de indenizações individuais e coletivas para as pessoas afetadas. E foi um grande banho de água fria receber essa notícia da Inglaterra do que tinha sido acordado no Brasil. Acho que tem um clima, né, de muita esperança e uma ansiedade em torno dessa causa ser julgada na Inglaterra, mas esse acordo foi acelerado, né, e foi feito de portas fechadas para as pessoas atingidas, o que para nós é uma grande decepção, porque não é isso que a gente esperava que esse governo fizesse, principalmente para essas pessoas que estão esperando há tanto tempo justiça no Brasil. Então, foi uma decepção, foi um, acho que um grande descaso, né, das instituições que, de fato, têm um compromisso com as pessoas, né, que acompanham esse caso há tantos anos. E o que agora se espera é que esse caso seja julgado, de fato, né, continue julgamento na Inglaterra e que essas empresas sejam responsabilizadas e punidas. É tudo que essas pessoas aguardam, né, que de fato é uma sensação de justiça, porque, na verdade, não vai ter reparação suficiente, né, que possa recompor a vida dessas pessoas, desses territórios que foram, para sempre, né, impactados por isso. A gente não tem nem previsão de quando, de fato, que o rio pode estar limpo e próprio para consumo, né, a água possa estar própria para o consumo humano, consumo animal. É uma reparação que não vai existir. Mas a sensação de que essas empresas possam ser responsabilizadas pelo que elas cometeram é uma possibilidade de que essas empresas se responsabilizem pelas atitudes delas, pela forma como elas têm atuado nos territórios e possam evitar novas tragédias, né, porque Minas Gerais, a gente fala que virou um grande campo minado de que a gente fica na expectativa, no medo, no receio, de qual será a próxima barragem que vai se romper, porque a situação mudou pouquíssimo, né, nos últimos anos.